Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote e Fé na Matemática. Para quem não me conhece, eu sou bacharel e mestre em matemática pela Universidade Federal da Paraíba e sou doutor em matemática pela Universidade Federal do Ceará. Hoje eu estou lotado no departamento de matemática da Universidade Federal da Paraíba. Esse nosso canal tem o intuito de falar sobre matemática, seja lá do ensino básico até o ensino superior, em que também tratamos sobre raciocínio lógico, questões para concursos e questões de investimentos. Afinal, a matemática está em tudo. Então, preparei essa playlist especificamente para tratar sobre a banca da AUCP. Então, selecionei com cuidado todas as questões, olhei várias provas e fui montando baseado em temas. E aí vamos fazer a cada aula, vamos tratar de um certo tema, em que eu vou fazer explanação direcionada para aquele tema com realmente questões que caem nas provas e vamos exercitar resolvendo também algumas questões exclusivamente da AUCP. Então, espero que vocês gostem. Estou à disposição de vocês para ajudar no que for possível. Na descrição do vídeo tem um link em que você pode entrar no nosso grupo do Telegram e aí a gente vai ficar mais próximo. Também você pode me acompanhar aí nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no Facebook, também está na descrição do vídeo, o link para você poder me acompanhar. Então, espero que você se sinta próximo de mim e envie lá a sua dúvida no Telegram. Quem sabe a gente não resolve ela no próximo vídeo. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado!